Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre o Banco Central. E essa matéria é interessante porque é uma conquista muito grande para o Brasil, a questão da autonomia do Banco Central. No entanto, para a esquerda e para o governo de Lula, para o governo de Lula, que pretende financiar ditaduras, países como a Argentina, Honduras, voltar as relações com a Venezuela. Bom, o Banco Central autônomo é um grande problema. Mas segura aí, segura aí, que a gente vai primeiro para os comentários. Lembrando que hoje, 3 de fevereiro de 2023, primeiro comentário aqui, deixa eu ver, Sarita Ferrari, ela comentou aqui, o presidente Bolsonaro tem que processar esse Marco Duval. Ela comentou no vídeo, após depoimentos, Marcos Duval muda a versão e afirma que acusou o Bolsonaro por impulso. Essa do impulso foi de lascar o cano, né? Valeu, Sarita. Olha a matéria, gente. Lula volta a atacar a autonomia do Banco Central e já fala em mudanças. Por que, gente, mudanças no Banco Central? Porque o Banco Central autônomo não dá para ser usado pelo atual governo, por governo nenhum. Não dá para interferir no Banco Central. Não dá para fazer com o Banco Central, que se faz com o Banco do Brasil, que se faz com o BNDES. Não dá. Hoje, por exemplo, você tem quem? Um mercadante lá no BNDES. Estão tentando fazer uma... Estão querendo aí fazer uma mudança nas regras do BNDES para que o BNDES possa investir dinheiro na Argentina. Agora, eu fico tentando entender como é que vai ser isso. Uma inflação de quase 100%. A moeda argentina desvalorizada. Como é que eles vão pagar esse investimento? Nós vamos fazer lá, segundo Lula. No gasoduto de lá. Nós estamos com metade da nossa produção de gás sendo desperdiçada no Brasil porque não temos estrutura para aproveitar esse gás. Quer dizer, dinheiro que você vai investir lá, você investiria aqui. Para que o nosso gás pudesse ser melhor aproveitado e quem sabe nós vendermos lá para fora, não nós comprávamos. Porque a ideia de Lula é financiar o gasoduto de lá da Argentina a ideia é vir até o Brasil e o Brasil passar a comprar o gás de lá. Cara, nós estamos no pré-sal desperdiçando metade. Metade do gás que é extraído no pré-sal volta para dentro lá dos negócios lá. Volta. É colocado de volta porque a gente não tem estrutura. A Argentina tem 16 mil quilômetros e nós temos 9 mil quilômetros de dutos de gás, de gasoduto. Cara, investir aqui é o melhor negócio. Enfim, resumindo. Bom, com o Banco Central Autônomo, isso aqui fica limitado. Algumas coisas ficam limitadas. Mandar dinheiro lá para fora tem limitações. É por isso que o governo Lula está preocupado. É por isso que o governo Lula está criticando a gestão. Porque eles não têm controle de todo o dinheiro. De todo o dinheiro. E eles não estão contentes com aquilo que eles vão conseguir controlar. Já existe, Deus ajude, que no Congresso isso dê ande, mas agora eu acho muito difícil com o Pacheco na parada. Mas existe no Congresso, mais precisamente no Senado, um projeto de lei para impedir o BNDES de emprestar dinheiro lá para fora. Porque o banco, gente, é BNDES, Banco Nacional, nacional, ênfase no nacional, de desenvolvimento econômico social. Em outras palavras, é um banco para ajudar no Brasil. Investidores, investir no Brasil. Desenvolvimento do Brasil. Não para ajudar lá fora. E Lula quer acabar com essa questão. Essa outra questão, um outro ponto que chama a atenção é que isso foi um ganho, gente, para a nossa economia, para o mercado, para os empresários, por quê? Porque isso deixou o Brasil mais estável, mais equilibrado. Se consegue investir melhor no Brasil com um banco central autônomo, isso tem ajudado na geração de emprego, porque atrai investimentos, traz mais segurança para quem está investindo no Brasil. É uma instituição que não está atrelada ao governo. não depende de decisões do governo, mas Lula quer trazer de volta, pelo que tudo indica, o Banco Central atrelado ao governo, onde eles podem controlar de novo. E aí, a gente já está vendo o caos que está acontecendo a empresas, empresários, demissões em massa. E aí, meu amigo, aí com uma dessa coisa... Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa aí o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Comente, compartilhe, deixe o seu like na descrição, tem chave Pix, tem conta bancária. Convido você a ser um patrocinador do nosso canal, ajude o nosso trabalho. Nossas lives, todos os sábados, às 21h. Vem para cá e ajude o canal do Fagundes. Ou melhor, nós estamos lá no canal do Fagundes com as nossas lives e o link está na descrição do vídeo para você não perder nada. O seu comentário lá é quem faz a live, hein? Então, vai na descrição, pega o link, se inscreve, depois você vai embaixo do link, tem o link de convite do grupo no Telegram para você receber essa e todas as matérias em primeira mão. Bom, o presidente Lula voltou a atacar a autonomia do Banco Central, BC. Né? BC que assílio, né? E prometeu mudanças quando acabaram o mandato do atual presidente do BC, Roberto Campos Neto. O petista criticou ainda o atual patamar da taxa de juros. As falas foram proferidas na quinta-feira 2 em entrevista à Rede TV. Vou esperar esse cidadão Campos Neto terminar o mandato dele para a gente fazer uma avaliação do que significou o Banco Central independente, disse Lula. A gestão do presidente do BC termina em dezembro de 2024. A partir daí, o governo vai poder indicar um novo nome para o cargo. A pessoa indicada por Lula será submetida à aprovação do Senado. O que acontece é que a gente conversava, disse Lula. Este país está dando certo? Este país está crescendo? O povo está melhorando de vida? Não. Então, eu quero saber do que serviu a independência do Banco Central. Agora, eu achei bonitinha a pergunta dele. O povo está melhorando de vida, gente? O emprego... Quer dizer, eu não entendo a conta de Lula, gente. Eu não entendo. O Brasil começa a exportar mais, o emprego aumenta no país, o poder de compra do cidadão aumenta no país, mas para Lula não é bom. Para ele, não está tendo avanço. Bom, dá para a gente entender. Um partido que entregou um país quebrado, ferrado, destruído, dizendo que era o melhor do mundo, então, realmente, para Lula não está bom. Porque é o cidadão que está sendo beneficiado, não o governo. Né? Né? Vamos lá. Então, eu quero saber de que serviu a independência. Né? Comentou ele aqui. Lula quer que os presidentes da Câmara, Arthur Lira, PP de Alagoas e do Senado, Rodrigo Pacheco, PSD, digam se estão felizes com campos. Eu acho que eles imaginavam que a autonomia do Banco Central, a economia, voltaria a crescer, os juros baixariam e tudo ia ser maravilhoso, disse. E é interessante, gente, que realmente os juros baixaram. A gente está vendo agora uma projeção de alta da inflação, uma projeção de alta de juros, a gente está vendo aí uma freada no investimento, isso depois que Lula assumiu o Brasil. Parece que Lula está falando do governo dele, parece que ele pegou o primeiro mês de governo dele, esqueceu todos os outros anos agora dos últimos quatro anos, e tipo assim, pegou, e está avaliando o governo Bolsonaro pelo mês que ele está governando. Alguém precisa avisar ele que os números que ele está vendo é do primeiro mês de governo dele, não do de Bolsonaro. Né? Bom, independência do Banco Central. Aprovada no governo Bolsonaro, a medida reduz ao máximo as chances de ingerência política, esse é o problema, nas decisões da instituição, como o governo pressionar para baixar a taxa Selic ou o mais comum, aumentá-la ou trocar imediatamente o presidente do BC que passa a ter um mandato de quatro anos. Livre de interferência política, a instituição monetária ganha mais credibilidade com investidores. O que eu falei para vocês? Isso aqui é problema para Lula. Não pode meter o dedo, não pode fazer pressão, não pode trocar a hora que quer. Né? E ganha, e ganha credibilidade com investidores. É, investidores, ganha credibilidade com investidores nacionais e estrangeiros, visto que há a sensação de maior segurança jurídica no sistema financeiro, sem interferências do governo. E, consequentemente, na economia do país. Com isso, o risco país tende a cair. O risco país indica o nível de estabilidade econômica que é usado por investidores na hora de decidir em qual nação aplicar dinheiro. Se tem um alto risco país, não vou investir que eu posso perder. se tem um baixo risco, posso investir porque aqui está tranquilo. Né? Está aí a matéria, gente. É para vocês verem como é as contas de Lula, né? A bronca aqui é simplesmente essa, gente. Né? Esse é o único problema de Lulita. É porque o banco agora tem liberdade, não está atrelado ao governo, não dá para fazer pressão, não dá para cobrar aumento de juros aqui, não dá. não dá. Nós estamos tendo as menores taxas de juros dos últimos 30 anos e Lula, no que ele traz ali, parece que ele está falando do tempo que a Dilma era, né? Do tempo que o PT governava. Parece que ele pegou o governo do PT e está tentando dizer lá, né? Ô Lula, eu não sei se você já percebeu, mas depois do governo do PT já teve Temer e Bolsonaro. não fica pegando os dados de um país quebrado lá do governo de vocês e trazendo para cá, não. Lembrando também que no seu primeiro mês de mandato, meu amigo, só para vocês terem uma ideia, gente, sabe qual é o nosso saldo de emprego no primeiro mês do Lula? 420 e alguma coisa negativo. um país que todos os meses aumentava de 200 a 400 o número de carteiras assinadas teve um saldo de 420 negativos, demissões. Perceberam isso? É no governo Lula, não no governo Bolsonaro. Bom, tá aí, gente, a matéria. Vamos para os comentários, o pessoal tá comentando aqui nos bastidores. Pedro Luiz Neto comentou aqui, senadorzinho ordinário. Eita, ninguém tá dando uma colé de chá para o homem, não. Após depoimento, Marco Duval muda a versão e afirma que acusou Bolsonaro por impulso. Marcado aqui o comentário. Próximo comentário, valeu, Pedro. Deixa eu ver aqui o próximo. o Júlio Neto escreveu aqui, o Siqueira na grande mídia é um dos poucos que mantém um mínimo de honestidade num mar de falsidade e traição de esquerdo patas. É verdade. Marcos Duval é mais uma decepção. Realmente precisamos reforçar as nossas orações pelo Brasil. É, meu amigo. Concordo contigo também. urgente pedido de prisão contra Siqueira Júnior. Marcado o comentário. Tá aí, gente. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Fui!